Salve rapaziada do canal, quem fala é o seu mesmo, David Solves Como você sabe o canal que traz tudo sobre funk e além de doutora né mano A Deolane decidiu virar DJ e também cantora né mano E ela até lançou sua música já no Spotify, tá ligado? Em resposta a doutora 3 do Kevin né mano Então vou deixar um trechinho pra vocês conferirem aí Vida, eu te amo também, tá? Obrigado pelo carinho, obrigado pela força que você me dá sempre É... te amo tá? Esquece, estourou doutora, verdade Pra que isso meu menino, fiz o jeito que você queria E eu deixei um trechinho bem pequeno pra não pegar direitos doutorais E creio eu que meio dia ela lança o clipe, tá ligado? E falou, minha, muita gente criticou ela quando ela lançou a prévia lá no seu Instagram e tal Só que mano, de verdade, ela mesmo falou que escreveu a música e tal E realmente mano, é uma música que eu vi, tá ligado? Eu me arrepiei por conta da letra em si, tá ligado? Pode falar que ela cantou mal, que ela não entrou no tom, que ela fez isso, faz aquilo Muita gente pode criticar muita coisa Mas a letra é de verdade, tá ligado? Quem acompanhava a história dos dois ali, a gente se arrepia Porque os dois tinham uma conexão ali, né família? Eu convivi no último dia com o Kevin, vi ela também, ela tava lá E eu vi a conexão dos dois, que os dois eram muito apegados um ao outro mesmo, tá ligado? Então, tenho que dar os parabéns pra Deolane, mano Realmente essa música conseguiu mexer comigo, tá ligado? Eu me arrepiei mesmo ao ouvir essa música E tomara que seja um sucesso aí, né mano? Quando deu, saiu o clipe aí Acredito que vai pegar um milhão em poucas horas Duas horas, uma hora, acho que já pega um milhão, tá ligado? O que vocês acham aí? E outra parada que parou o Instagram Outro também que foi o DVD do Rariel, né mano? Ele convocou muita gente boa Convocou o Mano Brown, que eu achei uma parada diferente demais Gostei demais E a SP tava lá também, em Salvador Muita gente se reuniu no DVD do Rariel E pode ter certeza também, família Que vai vir coisa muito linda 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Vamos, 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 cara Eu sento, caralho, é 10 horas Tá ligado? Inclusive eles fizeram uma homenagem pro Kevin Meu Deus, que foda Confere aí também Hoje eu acordei com a saudade de você Pedi pra Deus pra me guardar E se puder eu ouvi só vou dizer Muito obrigado, assim pra nós gritar Eu acordei com a saudade de você Pedi pra Deus pra me guardar E se puder eu ouvi só vou dizer Muito obrigado, pra sempre mais gritar Tentei desabafar, tentei não desabafar Mas tá difícil encontrar coisas pra eu descansar Do tempo que passou Eu acordei com a saudade de você Pedi pra Deus pra me guardar E se puder eu ouvi só vou dizer Pra sempre mais gritar Pra sempre mais gritar Quando o Rian fala lá Ah, eu vou escutar o álbum passado e presente O Kevin estaria nessa Tipo, me arrepia Me arrepio também, tá ligado? Mas é isso, família Isso foi mais um vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever no canal Ah, mano, tem meu canal 2 também Que eu tô lançando vários vídeos aí, tá ligado? De react É... Reagindo uns podcasts aí Então você se inscreva no canal 2 Que o link vai tá aqui na descrição Fechou? É nosso, valeu E Deus ilumina a panela Bota pra tocar o álbum passado e presente O meu anjo entraria nessa Acredito que final de ano eu vou tá de gol